Para aqueles irmãos e irmãs que estão entre nós nessa noite, talvez pela primeira vez Nesses últimos meses nós temos trabalhado uma série de exposição temática Intitulada Pecados Intocáveis Pecados Intocáveis Nós lemos um livro de um irmão nosso e nós achamos que a mensagem era pertinente E como o nosso tema nesse ano é Santidade ao Senhor Nós resolvemos então, nos nossos encontros de quarta-feira Fazer a exposição, partilhar um pouco Não numa ordem conforme está no livro Nós demos a liberdade aos irmãos que já participaram, fazendo exposição Para eles trabalharem aquele pecado lá Que ele achava que deveria, ou que ele, ao ler, achou interessante Compartilhar Foi assim com o reverendo Robson, com Orlando, com Lucas Davi Cadê Lucas Davi? Lucas Davi E a semana que vem o Rônel também vai partilhar conosco Hoje eu quero compartilhar com vocês o pecado, sobre o pecado da ingratidão O pecado da ingratidão E eu quero, conforme sugerido pelo escritor Iniciar a nossa conversa, o nosso estudo Dizendo sobre o que a Bíblia fala sobre a doença repugnante da lepra O que a Bíblia fala sobre a doença repugnante da lepra Quando alguém aparecia no meio do arraial do povo de Deus, com manchas E, de repente, temeroso de que aquilo pudesse ser lepra Ele tinha que ser levado ao sumo sacerdote E o sumo sacerdote é quem dava o diagnóstico E se ele dissesse, e fosse comprovado que era lepra Aquela pessoa era imediatamente removida Do convívio social da sua família e da comunidade Impedida de participar no culto E ficava reclusa E, estando reclusa, a orientação da lei, da lei de Moisés Sinalizava e dizia para o leproso Que ele devia gritar em alto e bom som Quando alguém se aproximasse do lugar onde ele estava Ele devia gritar Leproso! Leproso! Para alertar a pessoa que havia o perigo da contaminação O leproso vivia, portanto, afastado da sociedade Terrível, não é verdade? Era terrível Mas, de repente, o Senhor Jesus Ele faz um milagre Dentre muitos, alguns registros sobre a cura de leprosos Desse povo excluído Às vezes, o Senhor Jesus tocou em pessoas E, às vezes, nem foi preciso tocar Porque ele tem todo o poder E, sob o seu poder, as enfermidades se submetem Então, vejam o que está registrado no Evangelho do Senhor Jesus Conforme o evangelista Lucas, capítulo 17 Capítulo 17 Pense como era, como foi Para aquelas pessoas que, talvez, meses Passando por esse processo de mutilação Perdendo membros do corpo E, de repente, por uma intervenção de Deus Essa pessoa curada comparecia ao sumo sacerdote O sumo sacerdote está curado Ele fazia oferta E ele era, novamente, reintroduzido no convívio Pense, talvez, os filhos que Meses, anos De repente, o pai está voltando para casa Ou a mãe No caso aqui, a menção de homens Então, vejam O que está escrito no capítulo 17 A partir do versículo 11 Diz assim De caminho para Jerusalém Passava Jesus pelo meio de Samaria E da Galiléia Ao entrar numa aldeia Saíram-lhe ao encontro Quantos leprosos? Dez leprosos Que ficaram de longe Lembra o que a lei dizia? Ficaram de longe E lhe gritaram, dizendo Jesus Mestre Compadeste de nós Ao vê-los Disse-lhes Jesus Ide E mostrai-vos Aos sacerdotes Aconteceu que Indo eles Quantos eram? Dez Foram Purificados Um dos dez Vendo que fora curado Voltou Dando glória a Deus Em alta voz Se ao Implorar pelo favor Eles gritaram Também quando volta Ele abre a boca E Dá glórias a Deus Em alta voz E prostrou-se Com o rosto em terra Aos pés De Jesus Agradecendo-lhe E este era Samaritano Então Jesus Lhes perguntou Não eram dez Os que foram Curados? Onde estão Os nove? Não houve Porventura Quem voltasse Para dar Glória a Deus Senão este Estrangeiro Lembra De como Que o judeu Que se arvorava Ser Os descendentes De Abraão Os herdeiros Dos oráculos De Deus E de repente Experimentando um feito Extraordinário Do Messias Do filho de Deus Encarnado Eles não voltam E eles que repuginam Rechaçam O samaritano Quem é que volta? O samaritano O samaritano Samaritano E disse-lhe Levanta-te E vai A tua fé Te salvou Os dez Foram curados Foram Agraciados Mas apenas um Voltou para Agradecer Apenas um Voltou para Agradecer O que nós Vamos perceber E o que o Escritor propõe No livro É que Nove pessoas Que eram Judeus Eles Revelaram Demonstraram Com atitude Deles O pecado Da ingratidão Eles não Voltam Eles não Comparecem De novo Para Tributar A glória Devida ao Senhor Nosso Deus Mas às vezes A gente lê Passagens assim Ensinos da Escritura Que versam Sobre o tema E a gente Meio que faz Um corte Porque Esse pecado Da ingratidão Ele é tão Sorrateiro E ele vai Como que Permeando E permanecendo E nos Tolindo Impedindo Dessas Ações Dessas ações Intencionais De agradecer A Deus E nós Achamos Que isso Não acontece Conosco Ou se Acontece A gente Pensa assim Ah, mas Isso aí Em razão Desse Ou daquele Outro Pecado Então É pequeno Demais E afinal de contas Deus entende Porque às vezes Há um Um problema De esquecimento Da memória E aí Mas e quanto a nós E quanto a nós Nós somos Gratos O tempo Todo Nós somos Gratos Por todas As coisas Nós somos Gratos Em todas As circunstâncias Como que tem sido Essa nossa Dinâmica Diante desse Deus Que tanto Bem Tem feito A nós Tem nos Agraciado De uma maneira Tão extraordinária Será que Em alguma medida E talvez Bastante Volumosa Nós não Temos Demonstrado Ingratidão Essa Verbalização E atitude Espírito de gratidão Talvez tenha sido Mais escasso Do que nós Imaginamos No nosso Meio Eu quero Aqui Trazer O princípio Um princípio Da analogia Entre O que Nós fizemos Na introdução Falando Sobre a doença Repugnante Da lepra E o pecado O que Que é pior O que Que é pior A lepra Que afasta O que afastava As pessoas Umas das outras Ou o pecado Que afasta Um homem De Deus O que Que é pior Eu penso Que a luz Da bíblia Né Tô pensando Do olhar Para a lepra Meramente Como enfermidade Porque ela tem Simbologia também Né Há lições Que a lepra Alude a questão Do pecado Mas estou Olhando Para essa Questão Da doença Da patologia O que Que é pior A lepra Que fazia Com que Pessoas Ficassem Separadas O chefe Da família Talvez a mãe Ou filhos Vivendo longe Dos pais Por conta Disso Ou o pecado Ou o pecado Ou o pecado A lepra Do pecado Que afasta O homem De Deus Vocês se lembram Que certa feita O Senhor Jesus Foi surpreendido Por homens Que levaram O amigo Que era Cocho Que Estava impossibilitado De se locomover E sendo impedidos De adentrar A presença Eles tomam Uma medida Que é Uma demonstração Da fé deles Do que o Senhor Jesus Podia fazer E eles Introduzem o Senhor Vai na cumieira Da casa E faz com que O Senhor Jesus Veja E o moço Desça Até onde O Senhor Jesus Está E quando Desce O Senhor Jesus Diz Filho Os teus pecados Estão perdoados Na perspectiva Deles Daqueles moços Qual era a maior necessidade Daquele moço A cura A andar Na perspectiva Do Senhor Jesus Era Perdoar Perdoão Ou perdão Ele precisava De perdão Porque uma pessoa Aleijada Uma pessoa cega Uma pessoa deficiente Pode ir para o céu E na restauração Dos novos céus E da nova terra Ele ter Um novo corpo Um corpo espiritual Semelhante ao corpo Da glória Do Senhor Jesus Mas o pecado Impede a pessoa De ir Ao céu De estar com Deus E de desfrutar Da comunhão com Deus Então veja que o princípio Da analogia Vai nos ajudar A repensar A nossa vida E as nossas atitudes No que diz respeito A gratidão Para vencermos Definitivamente Esse pecado Da ingratidão Que é tão sorrateiro Vejam Vejam e vão comigo A carta de Paulo Aos Efésios Texto conhecido Capítulo 2 Para entendermos Quem nós éramos Como nós vivíamos Qual era a nossa condição Que Deus fez E como que isso deve gerar Esse espírito de gratidão E como que nós devemos A semelhança do samaritano Que voltou curado Dar glórias a Deus A plenos pulmões Efésios capítulo 2 Versículo 1 a 5 Diz assim Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos E pecados Nos quais Andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe Da potestade doado O espírito que agora Atua nos filhos Da desobediência Entre os quais Também Todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos Por natureza Filhos da ira Como também Os demais Mas Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa Do grande amor Com que nos amou E estando nós Mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois Salvos Diz a palavra de Deus Queridos Deus perdoou Todos os nossos pecados Deus Nos ressuscitou Da condição De mortos Espirituais Nos selou Com seu santo espírito Nos reconciliou Consigo mesmo Nos justificou Nos adotou Na sua família Como filhos Em Cristo Jesus Fez de nós Herdeiros De todas as coisas Com Cristo Jesus Entretanto Em muitas situações Nós somos ingratos E nas nossas Orações Pouco se verbaliza Nossa gratidão Em razão De tudo Quanto Deus fez Quantas vezes Nós agradecemos a Deus Pela salvação Fizemos isso hoje Fizemos isso hoje Como são as nossas orações Pelo que nós oramos Faz uma Uma lista Faz uma anotação De como tem sido As nossas orações Quais são os motivos Pelos quais Nós oramos Dando graças a Deus Você vai perceber Que em boa parte Em uma grande medida As nossas orações Já começam Já começam Com petições A semelhança Daquela propaganda Antiga Que os nossos meninos Não lembram Gabriel Jade Zé Henrique Esses meninos Não lembram disso Como a propaganda Do Danoninho Me dá Me dá Me dá Me dá Danoninho Danoninho Dá Cheio de crente Assim na igreja Mas nunca para Para começar Do degrau maior Com gratidão Senhor Deus Grandioso Eu quero agradecer Te oh Deus Pela grande salvação Que tu me deste Em Cristo Jesus Quantas vezes As nossas orações Não começam assim E as vezes As nossas orações Em momentos tão específicos Que requer de nós Uma atitude Uma postura Intencional De gratidão Porque gratidão Não tem a ver Só com reconhecimento Gratidão tem a ver Com intencionalidade Com espírito Que assume Uma postura De atitude Pela qual Ou pelo qual Nós revelamos Gratidão Nas orações Não é verdade? Então veja Como que Deus Bondosamente Cuida de nós Nessa noite Ativando a nossa memória Para que a gente Mude No que tange A essa Esse pecado Da ingratidão E assumamos Uma postura Intencional Uma atitude Intencional De gratidão Aqui nessa noite Eu quero ver Dois aspectos Sobre a gratidão Para nos ajudar A combater O pecado Da ingratidão A gratidão Por todas as coisas Primeiro nós queremos ver Sobre a gratidão Sobre todas as coisas Por todas as coisas Depois a gratidão Em todas as circunstâncias Certo? Eu quero ler com vocês Não precisam abrir Em Atos 17, 25 Se bem que os meninos Têm nos ajudado Ali na projeção Mas é bom Que você Emanuseia As escrituras Embora a gente Tenha o auxílio Da Helena Ali Senão você fica Um crente preguiçoso Você tem que ser Bereano Sabe Usufrua Do recurso Que ela Bondosamente Generosamente Facilita Mas você tem Que Deixar de ser Preguiçoso Faz a folha Da escritura Se não Por meio do smartphone E o aplicativo Essa coisa toda Atos Dos apóstolos Capítulo 17, 25 Diz assim Pois ele mesmo É quem A todos Dá vida Respiração E tudo mais Pense nas partículas Do ar Pense no oxigênio Que você respira Você está vivo Ó Faz esse movimento Cidinha Muda a postura Corrige a postura Cidinha Você está vivo Respiração A covid Não bloqueou Seus pulmões Você sobreviveu Passou Pela pandemia Da covid Eu venci Uma gripe Terrível No outro dia Que fiquei Mal Detonado Estou respirando Estou vivo Estou preservado Tudo mais Então essa compreensão Dentro desse Desse vasto Universo Da escritura Que vem pra nos Nos ajudar Nos lembrar Ativar Nossa memória Veja como Nós devemos Assumir essa postura Nessa esfera Ampla Da benevolência De Deus Da manifestação Da graça De Deus Agora veja Que no antigo testamento Há uma advertência Para o povo de Deus No livro do Deuteronômio No capítulo 8 Em razão dos feitos De Deus E Deus usa Diversas situações Inclusive para Para gerar um espírito De dependência De humildade No coração do povo E Alguns versos No capítulo 8 Eu queria compartilhar Com vocês Como que Deus Está advertindo o povo Para que o povo Não mude o foco E nem coloque A confiança Ou arvore Para si Que as conquistas Foram decorrentes Da força Ou da sapiência Do povo Olha Eu vou ler Nós poderíamos ler O capítulo inteiro Mas eu não vou fazê-lo Vou ler o versículo 11 Até o 14 Depois o 17 O 18 Diz assim Guarda-te Guarda-te Não te esqueças Do Senhor teu Deus Não cumprindo Os seus mandamentos Os seus juízos E os seus estatutos Que hoje te ordeno Para não suceder Que depois De teres Comido E estiveres Farto Depois de haveres Edificado Boas casas Boas casas E morado nelas Depois de se Se multiplicarem Os teus gados E os teus rebanhos E se aumentarem Antes Um concurso Quem sabe A construção Ou a compra De um imóvel Ou a troca De um carro E disso E os teus rebanhos Nisso Nos impedirá Nos impedirá De dizer Que o que temos Que o que somos De onde nós chegamos Foi por bondade De Deus E com isso Estamos assumindo Ao não fazer isso Nós estamos assumindo O espírito de ingratidão O pecado da ingratidão Está alojado E ele precisa ser tratado Nossa oração De gratidão Deve contemplar Dentre outras coisas Dentre outras coisas A salvação Eu não me lembro agora Talvez o Ito Com a memória também Mas o Ropes Ele lembra Da letra Do hino E do número Eu acho que é o 61 Graças te dou Por tudo que me deste Primeiro a salvação Em meu Jesus Graças te dou Por tudo que fizestes Por este pecador Salvo na cruz Graças, graças Mil graças A ti meu Salvador Graças, graças Mil graças Por teu precioso amor Não me peça para gravar Não é o meu dom Cada um permaneça No dom que foi chamado Irmãos, que teologia Fabulosa dos nossos irmãos Que teologia boa Da música Que o Luciano Arroz E o Esdras Heitor Marcelo E o Zé Henrique Nos conduziram aí Contemporânea Essa que nós estamos Mencionando do Inário Novo Cântico Tem aí décadas Séculos Não sei exatamente Quando ela foi Quem é o autor De quem é E quando foi Que ela foi produzida Mas Essas canções Devem fazer parte Das nossas orações De gratidão Você quando ora Você ora com gratidão Pelo outro Consolador Que veio Então oração Pela salvação Você ora Pelo outro Consolador O Senhor Jesus Disse E quando eu for Eu rogarei o Pai E ele enviará O outro Consolador Afim de que esteja Convosco Para Sempre Eu vou É necessário Que eu vá Mas quando eu for O outro Consolador virá De quem o Senhor Jesus Está falando Do Espírito Santo Você agradece o Senhor Eu quero te agradecer Porque eu não fui Deixado órfão Neste mundo As situações São difíceis Há situações Embaraçosas Há aflições Mas eu não estou Sozinho Eu estou acompanhado Há dentro de mim Do meu corpo Porque o meu corpo É templo do Espírito O Espírito do Senhor Deus vivente Habita em mim E eu sou grato Por tua presença Consoladora Que anima Que santifica Que me ensina Que me faz lembrar O que eu tenho aprendido Você agradece Pela presença Do Espírito Santo? Você agradece Agradece Pela sua obra Maravilhosa Que tantas vezes Constrange você No que diz respeito Às tentações E aos pecados Ele alerta você E fala Não é o caminho Cuidado com isso Você agradece Ao Espírito de Cristo Que habita em nós? Você é grato E nas suas orações Há essas verbalizações Pela Santíssima Trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Por sua obra Magnífica da salvação Você é grato Pela provisão Em todos os aspectos Em todas as dimensões Pelo alimento Pela A diversidade De alimento Um dia Eu orava E se não me entrar Na memória Era o José Que era ainda criança E ele observou Que eu estava orando Com os olhos abertos Papai pode orar Com os olhos abertos Por que estou orando? Porque na hora Que Patrícia serviu Então nesse dia específico Tinha salada Tinha isso Tinha aquilo E eu abri e falei Gente, quanta bondade Quanta Demonstração de bondade De uma prova incontestável De que Deus cuida de mim Tem o alface Tem alface A rodela de tomate O tomate picado E a cebola E tantas outras coisas A proteína E eu então Fiquei ali Senhor Eu comecei a agradecer Por cada coisa Que estava Posta sobre a mesa Às vezes nós temos Um espírito murmurador Ingrato Essa comida hoje E a gente começa A pecar contra Deus Nessas coisas Depois de um dia De trabalho Você chega E você agradece Fala assim Alguém falou de trabalho Aqui hoje, né? Você chega E você agradece Senhor Deus Eu tenho um trabalho Eu tenho Uma vocação Eu saio Eu começo na segunda Outras pessoas Têm outras escalas Como agente De segurança pública Militares Que aqui Estão entre nós Nessa noite Tem outra dinâmica Às vezes Mas você é grato Porque tem muita gente Que no devido momento Que nós estamos Estão desempregadas Suplicando a Deus Com choro Com lágrimas Para que Deus Abra uma porta E Deus agraciou você Você tem um trabalho Você tem um emprego Você tem saúde Você tem A bênção De todo mês No fim do mês Sei lá Com a data De ter o seu O seu salário Para arcar Com seus compromissos Fazer a aquisição Disso Daquilo Que o outro Você agradece Quando você está Na sua casa Você entra Para sua casa Coisa boa Esses dias Eu chegava Com minha esposa Em casa Amor Que coisa boa A gente voltar A gente ter uma casa A gente ter um lar A gente ter um teto A gente ter uma cama Para descansar Um edredom Para se cobrir Nesse período De friozinho Aqui no DF Uma delícia Você tem ali Os filhos Você tem As coisas Que Deus Concedeu Talvez algumas Você ainda não conseguiu Chegar lá Por razões diversas Mas você tem O que você talvez Em algum momento Jamais imaginou ter Talvez muitas pessoas Com as quais Você convive Não chegaram Onde você chegou Mas você Meio que ignora Fecha os olhos E não percebe O quão generoso Deus tem sido Mais uma coisa De família Um tempo desse Eu agradecia E um dos meus filhos Perguntou Por que eu estava Agradecendo Pelo apetite Eu falei Senhor Deus Eu quero te agradecer Pelo apetite Eu tenho Estou com apetite Estou faminto Porque às vezes Você tem apetite Ou você tem comida Mas você Não tem apetite Porque a saúde Está prejudicada Não acontece Esse tipo de coisa Você tem saúde Você tem apetite Fica Quando você ficar Às vezes Por uma situação Circunstancial Com a saúde prejudicada E você Não tem apetite E você começar A entrar num processo De emagrecimento Você vai perceber Você fala Gente Irmãos Quantas vezes A gente para Para agradecer Pela saúde E essa dádiva Tão preciosa Que Deus nos dá Quantas vezes A gente Vai tocando E aí quando a gente Chega numa situação Em que a gente Fica debilitado A gente fala Puxa vida Saúde é um patrimônio Extraordinário Porque se você tem Saúde Você encara Qualquer trabalho Se você tem saúde Você pode comer Qualquer coisa Mas se você Não tem saúde Há alimentos Que você não pode comer Há emprego Trabalho Que você não pode aceitar Mas se Deus Lhe presenteir Com saúde Você então Está Cheio de vigor Para fazer Muitas coisas Que Deus Coloca para você fazer Como é que o hino começa? Primeiro a salvação E meu Jesus Como é que é a segunda estrofe? Eu estou com essa segunda estrofe Estrofe Graças te dou Por tudo que me deste Por este pecador Salvo na cruz Vai para a segunda Ah Graças Como que é? Eu te agradeço A bênção do trabalho E do meu lar Que alega o meu viver A correção paterna Quando falho Provando o teu amor Pelo meu ser Qual é a mais aí? O que vem? Pão de cada dia Água que alivia A sede dura E o sol que aquece E a pobre gente fria Avança Helena Por favor Eu te agradeço Ah Aí 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 O vinil para Ele Hã? Também os meninos não sabem Desculpa Gabriel Já diz Henrique Eles não sabem o que Sabe o que é vinil Eu te agradeço Pai Os meus amigos Os inimigos também Essa aí Eu vim Loco Numa Numa reunião Ou num culto público Na primeira igreja de Vitória Uma irmã do meu lado Quando chegou nessa parte Aí ela não conseguiu Irmãos Ela verbalizou No meio do culto Aí não Ela falou Aí não Os inimigos também Ela falou Aí não Mas até eles Deus usa como propósito Às vezes Para a nossa vida Irmãos Contudo Nem sempre Nós agimos assim Não é verdade E o que nós estamos assumindo Quando nós não procedemos assim Ingratidão E nós aceitamos O pecado Da ingratidão Como se fosse Algo De someno Não tão nocivo Normal O escritor do livro Pecados intocáveis Ele vai dizer que O que é uma pessoa Cheia do Espírito Santo Efésios Capítulo 5 Versículo 20 Eu achei É muito interessante Quando a gente vai lendo O que os teólogos Estão nos ensinando De textos Que a gente conhece E de repente A gente não para Para fazer Essa análise Dentro de um processo Da teologia Sistemática De sistematizar Doutrinas E aprender E organizar As nossas Crenças Então no capítulo 5 De Efésios O versículo De número 20 Vamos retomar Do versículo 18 Porque aí Dá a base Do que ele está falando E não vos embriagueis Com o vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos Do Espírito Enchei-vos Do Espírito Falando Entre vós Com salmos Entoando E louvando De coração Ao Senhor Com hinos E cânticos Espirituais Dando Sempre Graças Por tudo A nosso Deus E Pai Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Como vive Uma pessoa Que está Cheia Do Espírito Santo Com gratidão Dando graças A Deus Dando graças A Deus Não há espaço Para o meu A minha Egolatria O meu Ego Deus está Governando O coração Agradecido É uma marca Da pessoa Que está Cheia Do Espírito Santo É a marca De uma pessoa Que está Cheia Do Espírito Santo O Apóstolo Paulo Quando ele Está escrevendo A sua carta Aos romanos No capítulo 1 Quando ele Vai fazer Uma descrição Da decadência Moral Da Da sociedade Da humanidade Ele vai Mostrar Que essa Falta de gratidão Essa falta De reconhecimento É É portanto Algo Que Que faz Parte Dessa Decadência Moral Da humanidade Versículo De número 20 Até o 21 Nós poderíamos Começar Do 18 Mas ele dizia Assim Porque os atributos Invisíveis De Deus Assim O seu eterno Poder Como também A sua própria Divindade Claramente Se reconhece Desde o princípio Do mundo Sendo percebidos Por meio Das coisas Que foram Criadas Tais Homens São Por isso Indesculpáveis Porquanto Tendo Conhecimento De Deus Não O glorificaram Como Deus Nem lhe deram O que? Nem lhe deram Graças A decadência Moral Do homem Sem Deus Tem como Também Um dos pecados Porque é uma soma De pecados A ingratidão Logo Ingratidão É coisa séria É coisa séria Se você Ler o capítulo 18 de Romanos Do versículo 18 até o 32 Você vai Perceber Como que a escritura Classifica Os homens Sem Deus E como que eles Não se curvam E não se voltam Para Deus E como que eles Vivem alienados De Deus E Deus Como consequência Ou como Demonstração Do seu juízo O que é que Deus faz? Os entrega A sua própria sorte Já que é assim Que vocês querem viver Já que vocês Viraram as costas Para mim Então eu Os entrego É como Uma carreta Lotada De saco De cimento Descendo morro Sem freio Vai acabar Com tudo Será Será que nós Temos Contribuído Com a decadência Moral Na sociedade Contemporânea Por conta Da nossa Ingratidão Será que nós Temos contribuído Nós que já Fomos o povo Iluminado Que já nasceu De novo Que professamos A fé No Senhor Jesus Será que nós Deixamos Tantas vezes De agradecer A Deus De reconhecer Eu não sei você Eu vou em restaurante Com os meus filhos A gente agradece A comida Está lotado Está aquela muvuca Barulho Ruído Às vezes Dependendo do tipo De restaurante Que você vai Tem uma musicazinha Ao vivo Às vezes Uma música Até boa Às vezes Algumas Que são muito ruins Enfim A gente para E agradece Os meninos Ficam esperando Se eles servem Primeiro do que eu Eles ficam ali esperando Minha esposa Porque sabe Que nós vamos agradecer Está no ambiente público Aí a gente ora De olho aberto Entendeu? Às vezes com o olho fechado Mas às vezes Olho aberto Senhor Deus Nós queremos agradecer Por esse alimento Eu não estou nem aí Se o cara vai olhar Falar um maluco ali Um radical Entendeu? Nós fomos chamados Para agradecê-lo Claro que se você tem Uma timidez Também não quero aqui Atar um fado Eu procedo assim De repente você diga Eu oro no coração Pastor Eu oro no coração Ok Deus recebe também Mas eu faço Como demonstração Do meu testemunho Também De que O meu Senhor Cuida de mim Ser grato Por todas as coisas Ser grato Grato por todas as coisas Segundo a gratidão Em todas as circunstâncias Ser grato Por todas as coisas É uma coisa É ser grato Pelas bênçãos E ser grato Em todas as circunstâncias Aí é outra coisa É como A irmã Que do meu lado Disse aos inimigos Aí É outra coisa Mas vejam A carta de Paulo Aos Tessalonicenses No capítulo 5 Versículo de número 18 Esse texto Orlando Para quem gosta De pregar Um sermão Com a estrutura Humilética Textual Aqui tem uma divisão Muito legal Em tudo dai graças Porque esta é A vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco Em tudo dai graças A ideia De tudo aqui Já não são De todas as bênçãos Em tudo dai graças Aqui tem a ideia De circunstâncias Em todas as circunstâncias Dêem graças a Deus Por que que tem que fazer? Hein? Vocês estão aqui? Por que que tem que fazer? Porque esta é a vontade de Deus É mandamento de Deus Deus quer que vocês procedam assim E inclusive Deus elegeu o meio Pelo qual você deve agradecer Porque se você o fizer sem o meio Você vai começar a se achar bom É Deus Eu realmente eu sou Eu sou muito bom Eu encaro as circunstâncias E eu realmente sou uma pessoa Muito virtuosa Você faz isso Por meio de De Jesus Porque é por meio de Jesus Que Deus aceita Sem o Senhor Jesus Deus não aceita Pense Pense nos contratempos da vida Que você já passou Ou que talvez você esteja passando E que Deus está falando com você hoje Você vai enfraquecer o pecado da ingratidão Mesmo diante do que você está vivendo Quando você começar a me agradecer Porque eu sou o Senhor também Dessa circunstância difícil Eu sou o Senhor Dessas coisas que geram inquietações Que está fazendo com que você chore Que está fazendo com que você De alguma forma Demonstre algum tipo de medo Eu sou o Senhor delas também Então me agradeço E nós precisamos encarar As circunstâncias Sob a ótica da escritura Sob a ótica da escritura Então veja comigo Sob a ótica da escritura O que o apóstolo Paulo diz Em sua carta aos romanos No capítulo 8 Capítulo 8 Texto que nós conhecemos Há canções Que nós Cantamos como paráfrase Desse texto Olha o versículo 28 Diz assim Sabemos que todas as coisas Lembra do conceito de circunstâncias Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que Amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu Propósito Porquanto Aos que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem Conformes a imagem De seu filho Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos Irmãos Nós precisamos Irmãos Dentro dessas Dessas nossas Trajetórias Que envolvem As circunstâncias Nós precisamos entender Todos Os porquês Que envolvem Os meandros Das circunstâncias Ou Melhor dizendo Nós podemos até não entender Todos os porquês Que envolvem Os meandros Das circunstâncias Mas nós temos Que fazer coro Com a escritura Eu sei Que essas coisas Cooperam para o meu bem Eu não compreendo Não me peço A explicação Mas eu creio Que é assim Porque o meu Deus Que é sábio Redentor da minha vida Que me planejou E me redimiu em Cristo Ele diz que é assim Se ele diz que é assim Eu creio que é assim Quantas vezes A gente não sabe explicar Quantas vezes A pessoa chega para a gente E fala assim O senhor sabe dizer Por que aconteceu comigo agora Por que desse jeito E a gente tem que Cerrar os lábios Às vezes Tentar dar Querer dar umas explicações Em determinadas situações A gente A gente corre o equívoco De dizer coisas Que Deus não está autorizando A gente a dizer Mas a gente precisa Trazer a escritura E se tiver Condição De explicar A luz da escritura Ok Mas se não tiver A gente se cala E diga Meu irmão Eu não sei Mas Deus deve ter Um propósito Maravilhoso Por detrás disso É como a música lá Do Stendo Mast Do Tapeceiro E tantos poemas Que tem sobre esse assunto E por aí vai Agora veja só Que nesse ensino Que nós estamos vendo Aqui especialmente No versículo 28 Que diz Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus É um grupo seleto O ensino da escritura Aqui faz uma Inclusão de pessoas E exclusão de pessoas Inclusão Aqui ele está definindo Essas coisas Cooperam para o bem De um grupo específico De um grupo de pessoas Que Paulo classificam Daqueles que amam a Deus Não é para todo mundo Que a coisa é boa Ou que vai resultar Numa coisa muito boa É para aqueles que amam a Deus Aqueles que foram chamados Segundo o seu Propósito Diz o texto A escritura diz Para quem Cooperam todas as coisas É para aqueles que amam a Deus E Deus então Se encarrega em dirigir Todas as circunstâncias Para um fim Proveitoso Você pode até Não estar entendendo Ou se em algum momento Uma situação Difícil acontecer com você Você pode até não entender Mas saiba Que ao final Tem uma coisa muito boa Preciosíssima Deus conduz o resultado Das circunstâncias Para o nosso Bem E todas as coisas Compera para o nosso Bem Portanto existe Um propósito Último Deus usa circunstâncias Ruins Dentro da nossa Classificação E da nossa experiência Para propósitos Nobres E para um propósito Ou para O propósito Nobre Qual é o propósito Nobre? Nos conformar A imagem Isso é o bem Qual é o bem? O bem é o que vem depois No versículo 29 Qual é o bem? Nos conformar A imagem Do Filho de Deus Isso não te impressiona Que a imagem Que foi danificada Pelo pecado Que atrapalhou A nossa identidade Agora Ela está sendo Restaurada Em Cristo Então as circunstâncias Difíceis Que acontecem Deus tem como propósito Nos trabalhar Ou trabalhar em nós Com o propósito Mais sublime Fazer com que a gente Seja parecido Com o Senhor Jesus Lembra-se do caso De José? Retaliação dos irmãos Inves dos irmãos Vendido pelos irmãos E toda aquela trajetória Passando por toda aquela injustiça Vai para a casa de Potifar Passa por injustiça Vai para a cadeia Esquecido E a coisa está acontecendo Mais tarde Quando ele está Me permita usar aqui A figura Da metáfora Da montanha Mais tarde Quando ele está No topo da montanha Ele consegue olhar para trás Entender a trajetória Da providência Por que Deus fez aquilo E por que está Sendo conduzida Aquela trajetória Para que A semente da aliança A promessa da aliança Da vinda do Messias Não seja sepultada Nem seja Enterrada no deserto Aí ele olha E conclui Deus me mandou Adiante de vós Para a conservação De muitas Vidas O que é isso? Todas as coisas Que operam para o bem Daqueles que amam a Deus De quem? Só de José? Não de toda a família Da aliança A família da aliança Olhando para as circunstâncias De crise De seca De fome Estava fadada A morte A ser exterminada Dizimada O que é que Deus faz? Deus conhece Por detrás da curva Deus vê do outro lado Da montanha Nós não vemos Mas Deus vê E Deus vai construindo Situações às vezes Desconfortáveis E ao final Algo maravilhoso acontece Maravilhoso Acho que foi quarta-feira Quarta-feira Eu estava me preparando Para voltar De viagem Aí saí com minha esposa De manhã Para entregar Um aparelho Que minha filha Tinha feito um exame Aqueles aparelhos Que a gente dorme Para ver a questão do sono Essa coisa toda Aí fui levar na clínica Levamos Deixamos lá Voltamos Quando eu voltei Tem uma rua Na capital Na cidade de Vitória Que é uma das ruas Mais conhecidas Não tem como Você errar ali Mas Por circunstâncias Que nós Desconhecemos Uma moça Estava na contramão Na rua Nessa rua Mais conhecida E eu vi Achei o caso inusitado Ela com o carro parado E eu estou vindo Na minha trajetória Devagarinho Fazendo esse movimento Aí ela Acelerou E foi na porta Ali do motorista E Eu falei Puxa vida Daqui a pouco Meu avô Cabeça Fervilha E tal E aí Está eu e minha esposa Ali Aquele Pânico danado E aquele frenesi E a moça Ali em pânico Também Trêmula E etc e tal E naquela agonia Ali Eu De certo modo Chateado Com o acontecimento O ocorrido Eu comecei A refletir Na situação E tal E falei Gente, eu sou cristão Eu dou visibilidade A um reino invisível Pelas atitudes Pelo meu comportamento Como é que eu trato Aí falei Patrícia Patrícia Aquieta aí Deixa que eu resolvo Isso aqui Para tentar Apaziguar a situação Ali E falei com a moça Assim Minha filha Eu Você aceita uma água Não, ela tem água No carro Eu falei assim Minha filha Eu sou pastor presbiteriano Eu vou orar com você Quando eu falei Ela falou Eu também sou presbiteriana Ela quietou Eu falei Graças a Deus Eu falei De qual igreja Da primeira igreja Eu falei Eu fui pastor Na primeira igreja Quanto tempo você está lá Eu quis apurar Seis anos Eu falei Bate Já tem sete anos Que eu saí Então bate Quem é o pastor de lá Ela falou Eu falei Bateu Eu falei Minha filha Então você pega seu carro Vai embora Você consegue ir embora Consigo A gente vai resolver isso Sabe o que eu aprendi Nessas férias Eu não curti nada Do que eu curto Quando eu estou de férias Eu vou Quando eu vou para Vitória Se eu estou em Vitória Não é mesmo amor Eu vou a praia Mas o João Todo dia Todo dia A gente volta Você já viu Dessa vez Vou até amarelo E sabe o que Deus me ensinou Com tudo isso Com a tosse que eu fui Que só no finalzinho Que a coisa melhorou E com essas situações todas Porque a gente tira a férias A gente está pensando no que Eu quero descansar Eu quero curtir a minha família E sabe o que Deus estava me ensinando Não é tempo de você servir Você vai servir Você vai servir Sua filha Você vai servir Quem eu quer Quem eu quero Que você sirva As coisas Às vezes Que fogem Ao nosso controle Deus está Nos ensinando E usando Essas circunstâncias Como um instrumento Santificador Para nos levar A conformação Do nosso Amado Salvador Jesus Cristo Duas coisas Que você aprende Na carta Aos Romanos No capítulo 8 Primeiro Para lidar Com essas questões Como que eu lido Com essas circunstâncias E vou Verbalizando A minha gratidão Eu lido com isso A carta aos Romanos Vai nos ajudar A entender isso Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Quais são as duas coisas Que a gente aprende Para lidar Nessas questões De circunstâncias E ser grato a Deus Primeiro Pela fé Cremos que Deus Usará a situação difícil Para nos levar A conformação de Cristo Segundo Pela fé Cremos que estamos Guardados Definitivamente Pelo amor de Deus Circunstância difícil Não é demonstração De desamor de Deus Deus te ama Em Cristo E esse amor É um amor Que não vai ser rompido Não vai ser diminuído Em momento algum Porque às vezes Nas circunstâncias Você pensa assim Será que Deus Me ama mesmo? Será que Deus Se importa mesmo? Por que eu sofro tanto? Por que está demorando tanto? Não, não, não O termômetro O medidor Da temperatura Do amor de Deus Por você É a cruz É a cruz É lá Na cruz Que Deus falou Eu já mostrei Para você Já dei evidência Suficiente Você acha que Por conta disso? Dessas coisas aí Você acha que Eu não amo você? Eu já assegurei Meu amor por você É uma prova Incontestável Puxa vida Relógio miserável Em tudo dá graças Lições para a gente terminar Primeiro Não encare o pecado Da ingratidão Com naturalidade Ah não Coisa pequena Miúda Acho que Deus Não leva muito Não, não, não Trata isso Deus quer Que você Que eu Que nós sejamos gratos É uma demonstração De reconhecimento Diante dele E diante das pessoas Na sociedade Segundo Assim que você detectar Que você está assumindo Uma postura De ingratidão Está demonstrando Mais o espírito De murmuração Assim que você Diagnosticar Confesse Confesse Lembre-se Que o Senhor Jesus Também morreu Pelo seu pecado De ingratidão Às vezes a gente Pensa Não, de fato Aquele pecado lá Realmente o Senhor Jesus É realmente Não, esse também É a soma De todos os pecados A ingratidão também O Senhor Jesus Carregou na cruz E nós precisamos Confessar E abandonar E apropriar Do perdão Que o Senhor nos dá Terceiro Crie o hábito De ser grato Em suas orações Ao invés de começar Logo pedindo Seja grato Comece a enaltecer O Senhor Pelos seus atributos Seus grandes feitos Seu coração Você vai perceber Que seu coração Vai se aquietar Diante do Senhor Nosso Deus Faça uma reflexão Das inúmeras bênçãos Que Deus tem te dado Como que ele tem Conduzido e tratado A sua vida De uma maneira Extraordinária E quarto Rememore os textos Bíblicos Que nos incentivam Que darei eu A Senhor Por todos os seus benefícios Ó minha alma Bendiz ao Senhor E não te esqueças De nenhum só Dos seus benefícios Cantarei ao Senhor Porquanto ele me tem Feito muito bem E muitos outros versículos Que Deus te dê Um coração grato Que Deus lhe ajude A vencer O pecado da ingratidão Que Deus lhe dê Coragem Para confessar O pecado da ingratidão Que Deus lhe dê Que Deus lhe dê Também a bênção De se apropriar Do perdão Concedido em Cristo Para você não ficar Encurvado com o peso Da culpa E andar na presença Dele Em novidade De vida Vou convidar Nosso irmão Seminarista Orlando Para nos conduzir A Deus em oração Você queira ficar em pé Assim que ele terminar Eu impeto a bênção E nós Nos despediremos Uns dos outros Mas não da presença De Deus Oremos Deus amado Pai Nós queremos Primeiramente Deus Confessar ao Senhor O nosso pecado Nosso pecado Da ingratidão Deus Fomos aqui Ó Deus Constrangidos Pelo teu Espírito Santo De como Por tantas e tantas vezes Ó Deus Caímos nesse pecado E nem Prestamos atenção Pai Que ofendemos ao Senhor Pai Mas Em mudança Desse estado Nós queremos Render glórias Graças a ti Ó Deus Por Cristo Jesus Que nos deu salvação Nos Nos habilitou Para estarmos Na tua presença E ó Deus Te agradecemos Porque O Senhor enviou O teu filho Jesus A morrer naquela cruz E ele Ó Deus Tomou sobre si O nosso pecado Da ingratidão Louvado seja o Senhor Por isso Ó Deus Porque sem essa Grande bênção Nós estaríamos Destinados ao inferno Pai Louvado seja o teu nome Pai Por todo o bem Que o Senhor tem feito A nós Deus Obrigado Por cada irmão Aqui nesta noite Deus Obrigado pela comunhão Obrigado Deus Pelo momento Que temos de louvor De engrandecer E bem dizer o teu nome Pai Obrigado Porque temos a oportunidade De ouvir a tua palavra Deus Obrigado porque temos liberdade De dar culto ao Senhor Deus Obrigado Ó Deus Porque estamos aqui reunidos Para bem dizer e exaltar o teu nome Pai Obrigado por tudo O que o Senhor tem feito Em nossa vida Ó Deus Por cada Tribulação Por cada dificuldade Louvado seja o teu nome Porque em tudo isso Ó Deus O Senhor tem trabalhado Em nossa vida Pai Obrigado Deus Porque o Senhor É o nosso Deus E isso É uma certeza Que temos No nosso coração Por conta do teu Espírito que habita em nós Louvado seja o teu nome Por tão grande salvação Em nome de Jesus Amém E que a graça Do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus O Pai Que a comunhão E a consolação Do Deus Espírito Santo Repousem E permaneçam Com todos nós Igreja de Deus Aqui reunida E espalhada Por toda a terra Agora e sempre Amém